Música Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Uma das perguntas mais frequentes aqui no canal é sobre o valor de determinados equipamentos. Muitos inscritos sempre perguntam quanto custa determinado avião, navio, sistema antiaéreo, dentre outros, então resolvi criar uma série de vídeos com os valores aproximados, e hoje abordaremos os sistemas antiaéreos. Vou procurar usar os contratos de aquisição mais recente como base para os preços. Antes de começar, preciso apenas esclarecer um ponto. Equipamentos militares em geral são vendidos dentro de pacotes que podem incluir diversos itens e serviços como manutenção, logística, armamento, transferência de tecnologia, formação profissional, etc. Isso significa que os valores de aquisição de um mesmo sistema podem ser diferentes para dois países, justamente porque cada um virá acompanhado de um pacote específico que pode incluir mais ou menos coisas. Por exemplo, um país que adquira um sistema com transferência de tecnologia certamente pagará bem mais caro que um país que adquira o mesmo sistema sem transferência de tecnologia. Esses valores então que vocês verão devem ser lidos como uma média, pois eles podem aumentar ou diminuir conforme o que está incluso no contrato. Vamos ver, em ordem neste vídeo, os principais sistemas antiaéreos de longo alcance, depois os principais de médio alcance e, por fim, os principais de curto alcance. Samp-T, 400 milhões de dólares. Singapur adquiriu duas baterias antiaéreas de longo alcance Samp-T por 805 milhões de dólares, o que dá um custo de aproximadamente 400 milhões por cada bateria. Patriot Pack 3, 650 milhões de dólares. Embora tenha sido exportado para muitos países, foi um pouco difícil encontrar valores confiáveis do Patriot, porque as fontes geralmente fazem muita confusão entre o número de lançadores e o número de baterias, que são coisas diferentes, e também porque em muitos contratos havia, além da aquisição, a modernização de versões mais antigas do Patriot já em uso, o que acaba distorcendo os números. Mas a Romênia adquiriu, em 2017, sete baterias Patriot Pack 3 por 4,6 bilhões de dólares, o que dá um custo de 650 milhões por cada bateria. S-400, entre 375 e 625 milhões. A China adquiriu oito baterias do S-400 por 3 bilhões de dólares, a um custo unitário de 375 milhões por bateria. Já a Turquia adquiriu quatro baterias do S-400 por 2,5 bilhões de dólares, o que dá um valor de aproximadamente 625 milhões por cada bateria. Barak 8. Cerca de 250 milhões de dólares. A Índia comprou de Israel 40 lançadores de mísseis Barak 8. Não foi informado o número exato de baterias, mas como cada bateria geralmente é composta por cerca de 4 lançadores, podemos deduzir que esses 40 lançadores formam 10 baterias. Os indianos pagaram 2,5 bilhões de dólares nesse contrato, o que daria 250 milhões por cada bateria, um valor coerente com sistemas antiaéreos de longo alcance. Agora, os principais sistemas de médio alcance. Spider MR. Cerca de 100 milhões de dólares. A República Tcheca adquiriu recentemente quatro baterias do sistema Spider MR, a versão de médio alcance do Spider, por 430 milhões de dólares. Em números exatos, isso daria 107 milhões e 500 mil dólares por cada bateria. Nassans 2. Pelo menos 60 milhões de dólares. A Lituânia adquiriu duas baterias Nassans por cerca de 120 milhões de dólares, o que dá em torno de 60 milhões por bateria. Já a Oman comprou 10 baterias por 600 milhões de dólares, resultando também em 60 milhões por bateria. No entanto, algumas fontes dão a entender que estes valores não incluem os mísseis e que estes são adquiridos separadamente. Então, dependendo do número de mísseis adquiridos e também do tipo, já que o sistema Nassans pode receber diversas versões de mísseis, esse valor pode aumentar bastante. O Paquistão fez dois contratos para a aquisição de sistemas de médio alcance HQ-16 em um valor total de 640 milhões de dólares para 9 baterias. Isso dá um custo de 71 milhões de dólares por bateria. Já entre os sistemas de curto alcance, começamos pelo Spider-SR, com o custo de aproximadamente 45 milhões. A Força Aérea Filipina adquiriu três baterias do Spider-SR por 140 milhões de dólares. Isso dá em torno de 45 milhões por cada bateria. Pantsir S1. Cerca de 15 milhões de dólares por cada veículo. Não vou entrar em detalhes de todos os contratos do Pantsir, porque são muitos e deixaria um vídeo muito longo. Mas os Emirados Árabes Unidos encomendaram 50 unidades do Pantsir S1 por um valor próximo de 800 milhões de dólares, o que daria cerca de 15 milhões por cada veículo. Detalhe, esse é o valor de cada veículo, não de uma bateria completa. Outros países fecharam contratos por um valor unitário nessa faixa de preço também. Thor. Cerca de 25 milhões. O Thor também tem muitos contratos que deixariam o vídeo muito longo, mas o Iran adquiriu 29 unidades há alguns anos por 700 milhões de dólares, o que deixaria o valor unitário em cerca de 25 milhões. Novamente, aqui é o valor de cada veículo e não de uma bateria completa. Iron Dome. Pelo menos 50 milhões de dólares. Algumas fontes citam o custo de cerca de 50 milhões de dólares para cada bateria do sistema Iron Dome. No entanto, outras fontes citam uma compra pelo exército americano de duas baterias por 373 milhões de dólares, o que daria 186 milhões por cada uma. O valor de 50 milhões, ou apenas um pouco a mais que isso, porém, me parece mais próximo da realidade para um sistema de curto alcance. Mantis. Cerca de 60 milhões de dólares. O Mantis é um sistema de curto alcance alemão desenvolvido para proteger as bases alemãs de ataques de foguetes, mísseis e morteiros. Ele tem uma função semelhante à do Iron Dome, mas faz isso com canhões de 35 milímetros de alta cadência com munição especial. A Alemanha adquiriu duas baterias por mais de 120 milhões de dólares, ou cerca de 60 milhões por cada. Geralmente, cada bateria é composta por seis canhões, uma estação de comando e dois radares. Avenger. Cerca de 2 milhões de dólares. O Avenger é um sistema de curto alcance que utiliza mísseis Stinger guiados por infravermelho. O contrato mais recente do Avenger que eu consegui os valores foi do Egito, em 2006, onde foram adquiridas 25 unidades por 50 milhões de dólares. Porém, não está claro se nesse valor já estão inclusos os mísseis. Esses são os principais sistemas de longo, médio e curto alcance que eu consegui achar alguma referência de preço. Queria ter colocado mais alguns na lista, mas infelizmente existe muita confusão na maioria das fontes que não sabem diferenciar o número de lançadores do número de baterias, que são coisas distintas e que podem produzir um resultado final muito diferente no preço. Alguns outros sistemas até tinham valor, mas estavam dentro de pacotes que incluíam outros tipos de armas e que, portanto, não permitia saber quanto custava exatamente cada item. Mas, de uma forma mais simplista, podemos, em geral, deduzir a seguinte média de valores. Sistemas de curto alcance custam, geralmente, até 70 milhões de dólares por bateria. Sistemas de médio alcance custam entre 70 e 150 milhões por bateria. E sistemas de longo alcance custam mais de 150 milhões por bateria, podendo chegar a quase 1 bilhão. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Continue nos acompanhando. Não deixe de se inscrever no canal. E até a próxima!